A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 3 do quarto trimestre de 2024, que traz por título As Promessas de Deus para a Igreja. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. E neste mês de outubro estaremos postando vídeo-aulas também com dinâmicas do discipulado. Eita glória! Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Mas vamos para a nossa aula. Preste atenção. Você sabe muito bem que eu sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica fica tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza. Descompre Camatologia EBD. Vai aparecer o nosso blog. Você clica no menu adultos. Lá você vai ter acesso. A nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adultos, que é bênção pura sem mistura. Mas também você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Eu, particularmente, gosto muito de fazer perguntas, porque assim eu deixo a aula participativa. Agora eu sei que tem muitos professores que querem falar o tempo todo, o tempo todo. Ah, pastor, porque Deus me chamou para ser professor. Ser professor é ensinar, é fazer com que o seu aluno possa estar aprendendo, desenvolvendo. E a melhor forma de fazer o seu aluno aprender é deixar ele participar, se envolver na sua aula, tá bom? Aqui você pode perguntar, o que significa promessa? Pergunte também, quem tem alguma promessa de Deus? Quem já viu se cumpriu alguma promessa na sua vida? Faça questionamento e deixe a Tom participar. Agora também, e com relação à igreja? Existe alguma promessa de Deus que já se cumpriu para a igreja? Olha, pergunte. Quais promessas de Deus ainda não se concretizou, não se cumpriu para a igreja de Cristo Jesus? Se você for ver essas perguntas, vai estar levantando uma discussão na sua sala de aula. E isso é interessante. Claro que você precisa ter o domínio de classe para não deixar virar uma bagunça. Mas se os alunos participarem, não é bagunça não, é aprendizagem. Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito. Pois também eu te digo que tu és pedo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eita glória! Entenda que a igreja tem dono. Mas o dono não é o pastor. O dono não é o maior dizimista, não, não, não. O dono não é quem doou a terra, quem ajudou a construir, não. O dono da igreja é Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo edificou a igreja sobre ele. E é por causa disso que a igreja é vitoriosa. Quantas pessoas tentaram, tentam e tentarão destruir a igreja, mas não conseguem, sabe por quê? Porque a igreja é de Cristo Jesus e ele recebeu todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra, embaixo da terra. Toda a autoridade foi dada a ele. É por isso que você é mais do que vitorioso. É por isso que a igreja continua de pé e continuará, porque Cristo Jesus é o cabeça. Agora vamos para a nossa verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Veja só, grandes, meu Deus, magníficas, são as promessas de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Então, se você for igreja, as promessas de Deus estão destinadas para a sua vida. Não porque você merece, não porque você é digno, mas porque Deus te amou primeiro. Te fez um convite, te chamou, te escolheu e você aceitou este convite. E neste ato de você aceitar, se converter, crer em Cristo Jesus, todas, presta atenção, todas as promessas destinadas para a igreja estão destinadas para a minha vida e a sua vida, desde que eu seja igreja. E para ser igreja, precisa obedecer a palavra do Senhor, meu Deus. Para ser igreja, precisa crer em Cristo Jesus, andar em novidade e vida. Observação, quando estou falando aqui ser igreja, não estou falando porque você é membro de uma igreja, seja ela qual for. Tem pessoas que pensam por aí, só porque ele é membro de uma igreja, seja da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, seja qual for a sua igreja. Não é a igreja que traz a salvação. Não é a sua carteirinha de membro que traz a sua salvação. Não é o seu título que traz a sua salvação. Tem muitas pessoas que têm carteirinha de membro, que têm título na igreja e não vai ser salvo. E, na verdade, não é a igreja, porque não está sujeito à palavra do Senhor. Meu Deus, ser igreja significa estar sujeito à vontade de Deus. Está fazendo a vontade dele, cumprindo conforme o seu querer e obedecendo a palavra. Não tem como ser igreja se não obedece à palavra de Deus. Por isso, que Deus tenha misericórdia da minha vida e também da sua. Agora vamos para a nossa leitura diária. Mas vou deixar aqui um pequeno aviso, já estava se esquecendo. Nós estamos com o nosso curso para professores, as sete leis do ensino, totalmente gratuito. Vou deixar aqui meu WhatsApp, caso você queira participar. E na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo, onde está acontecendo, onde nós estamos postando os links do nosso curso gratuito para professores. As sete leis do ensino. Está acontecendo todas as quartas-feiras, às 21 horas e 30 minutos. E após esse dia, nós colocamos em nossa plataforma, gratuitamente, mas vim estudar no curso para professores, as sete leis do ensino, que está sensacional. E você é o nosso convidado todo especial. Venha! Agora vamos para a nossa leitura diária. Segunda-feira, a igreja é a noiva de Cristo, o seu noivo. Terça, a igreja é o rebanho de Deus. Quarta, como igreja somos templo do Espírito Santo. Quinta-feira, a missão da igreja é a evangelização do mundo. Na sexta, como igreja, pertencemos à família de Deus. No sábado, a igreja é o corpo de Cristo. No domingo, é o título da nossa lição. As promessas de Deus para a igreja. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a nossa leitura bíblica. Se essa leitura já foi feita na nave da igreja, não é necessário você refazer em sua sala de aula. Você já pode ganhar tempo. Quero saber o seguinte, quanto tempo você tem para ministrar uma aula do EBD? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, que vai ter pessoas que vão ser surpreendidas, viu? Devido ao curto tempo que tem, ou ao longo, não sei. Quanto tempo demora a sua aula do EBD? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura bíblica. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Em seguida, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Depois, Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Se não foi feito na nave da igreja, você pode fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo. Vamos colocar os nossos alunos para participar da nossa aula. Eu tenho dito e vou repetir. A aula do EBD tem que ser aula alegre, participativa. Você precisa envolver seu aluno. Colocar seu aluno dentro da sala de aula, participando. Dentro do contexto da sua aula. Assim, a aula será dinâmica e participativa. Vamos ver bem esse ponto no nosso curso para professores, tá bom? Mas dando o segmento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito. A igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, para adorar-o, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja. As promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Presta bem atenção. O nosso Deus é um Deus que ama a sua igreja, ama o seu povo. Desde o Antigo Testamento, nós podemos verificar diversas promessas. E Deus sempre renovando as promessas. Porque a grande intenção de Deus sempre foi se relacionar com o seu povo, estar próximo do seu povo, ouvir o seu povo, abençoar o seu povo, receber adoração. Então, nós adoramos um Deus que gosta de relacionamento, de contato, estar conosco. Tanto que é dito que Deus revelou-se a Moisés através de um monte. Deus estava no grande monte Sinai e revelou-se a Moisés. Mas, no entanto, o povo não podia ver a Deus. O povo não podia subir ao monte. Deus estava no monte e conversava com Moisés. E assim, todo o povo ouvia a sua voz. Mas estava tão distante. Então, o próprio Deus que gosta de relacionamento, pediu que fosse feito o quê? O tabernáculo. No tabernáculo, agora, tinha uma parte do tabernáculo, chamado de Santo do Santo. E lá nesse lugar, chamado Santo do Santo, existia a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Eita glória! A glória de Deus estava revelada, manifestada no Santo dos Santos, através da Arca. Então, presta atenção, Deus se revela a Moisés no alto monte. Ninguém podia subir o monte. Mas Deus gosta de relacionamento. Ele desce. E agora passa a sua presença, a sua glória. Sempre está presente Israel por causa do tabernáculo, por causa do templo. Mas Deus ainda achou pouco. Eita glória! Presta atenção para você repetir na sua sala de aula. Deus, então, fala com Moisés no monte, acha pouco, desce, manda fazer o tabernáculo. E agora a sua presença está no lugar santo do santo. Mas, no entanto, existia uma parede, existia um véu que separava, para que ninguém pudesse ver essa glória de Deus. Mas nosso Deus, ele gosta de relacionamento. O que foi que ele fez, mandou já dos Cristos de Nazaré, para estar com a humanidade, para estar com o povo. Mas Deus ainda achou pouco. Enviou, então, o Espírito Santo de Deus, que não está no monte, não está no tabernáculo, não é no lugar santo, não. Está agora em nós. Por isso que nós temos um Deus que ama relacionamento. Ele ama contato. Deus agora habita em nós. Deus, o Espírito Santo de Deus, está em nossa vida. Você, presta atenção, você é templo do Espírito Santo. Sabe o que significa? Relacionamento. Deus quer contato com você. E por causa desse contato, Deus também conhecendo as nossas limitações. Como disse Jó, Deus, ele conhece a nossa estrutura. Por causa disso, o mesmo Deus vai fazer, por diversos momentos, várias promessas de renovo, de cuidado, de proteção, de livramento, de salvação, de capacitação, para que nós possamos estar preparados para cumprir com a nossa missão, já vai aprendendo aí. Todo crente, toda igreja tem uma missão. E essa missão precisa ser executada. Mas as ferramentas, eita glória, as estratégias, o próprio Deus vai estar nos dando, nos capacitando, nos orientando como realizar a obra do Senhor. Agora, quem vai fazer a obra sou eu e é você. Deus vai estar nos capacitando, criando oportunidade para que a obra dele possa ser feita. Mas tem que ser feita por você. Por isso, nada de enterrar talento. Meu Deus, Deus está falando com você, viu? Nada de se esconder, nada de fugir. Precisamos cumprir com a nossa missão. E para isso, receberemos virtude, receberemos poder, autoridade para realizar a obra do Senhor. Sabe o que é isso? Promessa de Deus. E quando o nosso Deus promete, ele cumpre. Concorda comigo? Deixa aqui um brado de glória. Fica tranquilo. A aula só está apenas começando. E aqui, o alimento é forte. Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título. A natureza da promessa de Deus para a igreja. No item 1, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, três palavras resumem a tarefa. Ide, ensine e batize. Em Marcos, capítulo 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Desta forma, como a igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres, em nome de Jesus, aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Eu acho aqui esse ponto bastante interessante. Por quê? O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Preste atenção para você entender. Nós somos cristãos, servimos e adoramos um Deus que tudo pode e tudo faz. E cabe a nós evangelizarmos, ensinarmos, pregarmos o Evangelho de Cristo, Jesus, para que as pessoas possam se converter. Então, nós prezamos ir pregar o Evangelho, nós prezamos ensinar e depois batizar as pessoas que se arrependeram dos seus pecados. É missão da igreja. E isso, observe, eu falei da igreja. Eu não estou falando do departamento de missões, do pastor da igreja, das pessoas que ganham o salário da igreja. Não é isso. Eu estou dizendo que o trabalho de ir, ensinar e batizar é de toda a igreja. Todo cristão tem que ter esse desejo, essa vontade, aceitar essa chamada de Deus na sua vida. E isso mesmo, você foi chamado para ser um ganhador de almas. Por isso, não existe essa questão de crente de banco. Deus me chamou para estar no banco. Então, não foi Deus que te chamou não, viu? Porque ele disse, ide. Quem tem que ir sou eu e é você. E é necessário destacar também que nós precisamos pregar o Evangelho, ler a palavra do Senhor, mas também pedir, orar, clamar, para que o poder de Deus possa ser manifestado. A glória de Deus possa ser manifestada. Para que nós possamos pregar a palavra, o Evangelho de Cristo, do jeito que está escrito, para que haja manifestação de poder. Mas o que é, pastor, manifestação de poder? São curas. Isso mesmo. Libertações. Transformações de vida. Meu Deus. Batismo no Espírito Santo. Milagres acontecendo. A pregação do Evangelho em toda a Bíblia Sagrada sempre foi acompanhada de poder, de milagres. Isso não significa que as pessoas só vão se converter se houver milagres. Não é assim. Mas os milagres acompanham o homem de Deus. Os milagres devem acompanhar a mulher de Deus. Os milagres devem acompanhar a igreja de Cristo. Em qualquer lugar, em qualquer época, que tenha uma igreja pregando genuinamente o Evangelho, tem que haver manifestação de poder. E nós que somos cristãos, precisamos pedir isso. A grande questão, sabe o que é? Todo mundo só quer ser o pregador, só quer ser o cantor, quer ser o famoso. Mas hoje ninguém mais está orando, meditando, para receber o dom de profecia, de revelação, de curas. As pessoas já não estão mais buscando. É por isso também que não há tanta manifestação de poder. Mas já vai aprendendo aí. Deus quer realizar milagres na sua igreja. E Deus pode te usar nesta obra. Será que você quer? Será que você está preparado? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários também. E, por gentileza, faça essa discussão com seus alunos. Agora o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos foja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Eu destaco aqui que, será que nós estamos prontos, preparados para exercermos o nosso ministério? Trabalharmos na obra do Senhor? Sermos representantes de Deus? Eu lhe digo com toda convicção. Não, ninguém, irmão, está pronto, preparado, capacitado para exercer uma função ministerial. Mas, no entanto, o próprio Deus, que salvou, que libertou, Ele também vai estar nos dando capacidade, virtudes, autoridades, para que nós possamos realizar a obra dEle. De quem é a obra que você está fazendo? Esta obra, por exemplo, aqui do canal de quem é, é de Deus. É o próprio Deus que tem me dado capacidade, graça, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor de uma forma descomplicada. E assim você vai estar entendendo, compreendendo e poderá ensinar. Mas esta obra daqui é de Deus. Deus que tem me dado capacidade. Da mesma forma você. Se você estudar, se você meditar, se você tem suas habilidades, mas se chegar na hora da sua ministração, Deus não te usar, eita glória, você não tiver unção de Deus, você vai falar e seus alunos não vão conseguir compreender. Você não vai conseguir ter a atenção dos seus alunos. Então, precisamos da capacitação, do revestimento de poder. Os discípulos viveram com Jesus Cristo aproximadamente três anos, ouvindo, pregando, do seu lado. Mas, no entanto, para pregar esse evangelho e eles saírem pela rua pregando o evangelho sem Cristo Jesus, já que Cristo tinha morrido, ressuscitado e já tinha ido até o céu, eles precisaram primeiro receber um revestimento, serem batizados no Espírito Santo para só depois sair pregando o evangelho. Ah, pastor, isso significa que eu só posso pregar o evangelho depois que for batizado no Espírito Santo? Não é isso. Agora, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, autoridade divina, porque é inegável. O batismo no Espírito Santo nos traz um revestimento de poder. Observação novamente. Mas eu falo batismo no Espírito Santo. O que está tendo hoje nas igrejas, meu Deus, é meninis. Lidi com toda a convicção. Mas, no entanto, Deus tem tido misericórdia das nossas vidas. Agora, a igreja precisa estar revestida de poder e autoridade para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Cada vez mais estamos em tempos difíceis. E cada vez tem ficado difícil pregar. Daí a necessidade de mais oração, mais busca, mais consagração, mais jejum, mais meditação para que possamos estar preparados. E já vai aprendendo. Essa preparação, o próprio Espírito Santo, é que vai fazer em nossa vida. Agora, eu preciso dar lugar. Meu Deus, eu preciso estar na posição. Eu preciso estar na posição de Deus para que Deus possa me usar cada vez mais. Assim também como você. Concorda comigo? O que você acha? Vai comentando aqui. Vamos fazer aquela hora participativa. Eu gosto de estar assim. Agora, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título. Promessas espirituais para a instituição espiritual. Ao longo das escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz? Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Para você entender, nós atuamos, nós trabalhamos, nós executamos a vontade do Senhor aqui neste mundo. É aqui que você deve orar, genjuar, meditar na palavra, pregar este evangelho, exercer a sua função, chamados por Deus para cumprir com a sua missão de pregar o evangelho para qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, o nosso local de trabalho, de atuação, de realizar a missão é aqui nesta terra. Ah, pastor, mas o meu sonho é fazer missões lá no outro país. Comece fazendo na tua casa, na tua rua, no teu bairro, no teu país. Deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Então, nossa atuação é aqui nesta terra. Só que devemos entender que a igreja aqui, ela foi constituída, projetada, arquitetada, meu Deus, inaugurada, pensada, projetada, é guardada em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse que edificarei a minha igreja. Então, a igreja tem dono, sim. A igreja, nós, pertencemos a Cristo Jesus. Logo, qualquer um que queira lutar contra você, está lutando contra Cristo. Logo, qualquer um que se levantar contra a igreja, está se levantando contra o próprio Cristo. Por isso, só colocamos nas mãos de Deus e deixamos Deus agir. Agora, coloca e deixa Deus agir. Tem crente por aí apressado demais. Quer resolver tudo, mas eu sei o que vou fazer, eu vou pegar. Não faça nada. Espera a tua ação de Deus. A Deus pertence à vingança e não a nós. Então, somos igreja de Cristo, edificada por Cristo, preparada por Cristo. Então, a nossa espiritualidade está nele. Somos espirituais porque aceitamos a Cristo Jesus e o próprio firmou esta igreja sobre ele. Por isso que a igreja não cai. Por isso que a igreja está de pé. São quase dois mil anos e a igreja continua de pé. Diversas perseguições aconteceram diante da igreja, mas continuamos de pé porque a igreja tem dono e o dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda honra, a ele toda glória. Meu Deus, eu lhe disse que aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos agora para o nosso segundo tópico. Mas antes que eu lhe fazer um convite. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os membros do canal. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73981418544, pastor Geovane Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, ideias de apresentações e ideias para o encerramento do trimestre, um plano de aula completo, atividades online, plano de aula completo, então nós enviamos vários materiais, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Mas aí você perguntar, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link, para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Mas eu lhe garanto, é o maior suporte do Brasil. São tantos materiais, muitos materiais que vão estar te ajudando na administração da sua aula. Mas dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título. As promessas de Deus para a igreja, no item 1, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos capítulo 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crer. Ora, aquele que nele crer é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Veja só, vamos estudar agora um pouco acerca das promessas de Deus para a igreja. A primeira promessa aqui destacada é de vida eterna. O que é vida eterna, pastor, é que você vai viver eternamente na presença de Deus, sendo cuidado, protegido, abençoado, desfrutando da realeza real, desfrutando da glória de Deus. Então, todo cristão, todo cristão que se arrependeu dos seus pecados, creu verdadeiramente em Cristo, tem a vida eterna. Agora, saiba que o ser humano, independente se aceitou a Cristo ou não aceitou a Cristo, ele vai viver a eternidade. Isso mesmo, a eternidade está para o ser humano. Agora, a diferença é que o local aonde o ser humano vai passar a eternidade. O ser humano foi feito para viver a eternidade. Agora, ele tem a opção de escolher viver a eternidade com Deus ou viver a eternidade sem Deus. Viver a eternidade na Nova Jerusalém ou viver a eternidade no Lago de Fogo. Agora, quem vai definir ou confirmar o local aonde cada pessoa vai passar é a nossa atitude aqui nesta terra. Por exemplo, a pessoa que crê em Cristo Jesus vai ser diferente, comportamento, atitude, vai ser um cristão abençoado. Este vai viver a eternidade com Deus. Agora, se você não quer crer em Cristo, se você não quer viver em santidade, se afastar do pecado, você também vai viver a eternidade, mas sem Cristo. Já vai anotando aí, o ser humano vai viver a eternidade, seja com Deus ou sem Deus. Mas quem escolhe é você. Eu louvo a ele porque eu prefiro passar a eternidade com Deus. E você, deixa aqui nos comentários, vou passar a eternidade com Deus. Você também vai crer nisso. Agora, o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos. Foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus, que experimenta o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebe dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Promessa de poder. Preste atenção. A igreja, não estou dizendo pastor, não, não, presbítero, estou dizendo a igreja. A igreja tem a promessa de revestimento de poder. Só que esse revestimento de poder, de autoridade, não é para você ficar famoso, reconhecido, ter seguidores, ter bastante likes, ganhar muito dinheiro. Não é para isso. Esse revestimento de poder que vem através de Cristo Jesus, que nos reveste de poder, de autoridade, de dons espirituais, é para a edificação da igreja. Para que a palavra que você está pregando possa ser confirmada com sinais e maravilhas. Para que assim as pessoas possam crer que aquilo que você prega é verdade. Por exemplo, você está pregando sobre cura. Em nome de Jesus Cristo vai haver cura nesse culto. Jesus vai curar pessoas. Então a pregação tem que ser acompanhada com poder e autoridade. E Cristo Jesus tem esse interesse de revestir a igreja. Agora, ultimamente, muitas pessoas que até tiveram esse dom espiritual de milagres, de curas, acabaram se aproveitando para ficar famosos, ganhar presentes, recursos. E por causa disso, muitos estão perdendo o seu dom. Estão deixando de executar a vontade do Senhor por causa dos seus interesses. Já vai aprendendo. O ministério de Deus está para a vida de todo mundo. A igreja tem essa autoridade, esse revestimento dado por Cristo Jesus. É para a igreja. Agora, precisamos ter sabedoria, maturidade. Porque todo poder, todo milagre é para edificação da igreja. É para que o pecador possa ver que o evangelho é poder de Deus. Que aquilo que você prega, que Jesus Cristo liberta, ele vai ver as pessoas se libertam. Que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus vai levar para o céu. Tudo isso será visto, verificado pelo pecador. E assim, ele vai crer na palavra de Cristo. Então, anote e diga a sua turma. A igreja de Cristo tem a promessa de receber o revestimento de poder para a pregação do evangelho. Assim, você vai pregar e o poder de Deus vai ser revelado, confirmando. É verdade. Jesus cura, ai Jesus Cristo curando. Jesus liberta, ó Jesus libertando. Você entendeu a necessidade da igreja. Tem que pregar o evangelho com poder e autoridade. Precisamos melhorar e muito nisso. Concorda comigo? Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico, em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor, varões galileus. Porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhante a eles. Porque assim como ele é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos, como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa! A promessa da glorificação do nosso corpo. Já vai aprendendo. Nós estamos aqui com esse corpo corruptível, corpo do pecado, que cede a muitas paixões deste mundo. Daí a necessidade de você orar e genjuar para mortificar a nossa natureza, mortificar o nosso corpo. Mas, no entanto, a igreja de Cristo, observe, a igreja, não é todo mundo, meu Deus. A igreja de Cristo tem a promessa de recebermos um corpo glorioso. E esse corpo glorioso será semelhante ao corpo de Cristo. E aquilo que Jesus Cristo fez, depois que ele ressuscitou, nós poderíamos fazer. Pois receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo ressurreto. Então, aquilo que Jesus Cristo fez, nós poderíamos fazer também. Essa é uma promessa maravilhosa. E esse corpo que vamos receber é um corpo transformado, restaurado, glorificado. E assim poderemos ver e desfrutarmos de toda a glória celestial. Estaremos no céu vendo a Cristo, vendo a Deus, nossos irmãos. Estaremos desfrutando da eternidade. Com relação a esse corpo ressurreto, eu falo mais aqui no meu livro. Não sei se você já conhece ou já tem, viu? É o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo de novo céu e nova terra. E tem aqui algumas páginas que eu vou falar acerca desse corpo que nós recebemos. Que nós receberemos. Quem tiver interesse é só entrar em contato conosco. O WhatsApp está passando aqui agora. Adquire o livro, viu? Descomplicando a Escatologia. Está sensacional. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, quero saber o seguinte. Você já tem um curso básico de teologia? Já também tomou algum curso para professor? Não? Então chegou a sua oportunidade. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde estamos disponibilizando diversos cursos, até mesmo curso básico em teologia, com reconhecimento e certificado da nossa igreja Assembleia de Deus. Eita, Glória! É bênção pura sem mistura, viu? Se você quiser fazer a sua assinatura e assim ter acesso a diversos cursos, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você seja direcionado para a nossa plataforma. É só você fazer sua assinatura pagando praticamente a Coca-Cola do mês. Na mesma hora, você vai receber no seu e-mail o login para ter acesso aos nossos cursos, que está sendo abenço. Já agradeça a todos os nossos alunos. Cada dia tem aumentado mais. Eita, Glória! Só que faz isso é o nosso Deus. Veja só, vem estudar na nossa plataforma de cursos, Descomplicando a Teologia. Venha! Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Primeiro item, que traz por título. Condições para viver as promessas de Deus. No item 1, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é uma condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Presta atenção. O ser humano esquece as coisas rápido demais. É por isso que na Bíblia Sagrada é dito, eu nunca contei, mas é dito, que tem cerca de 365 ou 366, não temas. Sabe o que é isso? Um fortalecimento. É Deus falando, estou com vocês, estou com vocês. Mateus, por exemplo, capítulo 28, versículo 20, o próprio Cristo diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo estando escrito, tem pessoas que ficam dizendo, Deus não está comigo, Deus não me vê. Então, assim, o ser humano concorda comigo, mas, no entanto, há necessidade de você crer nele, confiar nele, porque Deus tem um tempo dele. Nós devemos entender que nós somos servos de Deus, nós somos dependentes de Deus, nós necessitamos dele, mas ele continua sendo Deus. Se a pessoa quer adorar a Deus, ele continua sendo Deus. Se a pessoa não quer adorar, não quer servir, não quer crer, ele continua sendo Deus. Deus não precisa da nossa adoração, do nosso reconhecimento para ser Deus. Ele é e ponto final. Diga a ele, Moisés, que eu sou, te enviou. Ponto final. Agora, eu preciso crer, porque quando eu estou crendo, meu Deus, as bênçãos do Senhor recadam sobre a minha vida, pois está escrito que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus tem promessa na sua vida. Agora, como as promessas de Deus, você concretizar na sua vida, se a fé é necessária para que aconteça, e você não crer, você não acredita. Tem muitas pessoas que podem perder, preste atenção, podem perder, a bênção do Senhor, porque falta a fé. E o que é que eu faço, pastor? Ora, o Senhor, apresenta a Deus essa incredulidade, e Deus vai entrar com providência para afirmar a tua fé. Precisamos estar fortes, firmes, constantes na obra do Senhor. Precisamos crer mais, confiar mais, entregar mais, ser mais dependente de Deus, porque Deus quer agir em nossa vida, Deus quer operar a maravilha em nossa vida, Deus quer crescer o nosso ministério. Quando eu falo crescer o nosso ministério, para que você possa pregar mais, ensinar mais, e mais pessoas venham ter acesso à pregação do evangelho através da sua vida. Por isso, crê mais, confia mais, espera mais no Senhor, mas crendo, orando, e esperando, no tempo certo. Preste atenção, no tempo certo, não é no seu tempo não. Deus, ele não trabalha no fast food não, viu? Deus não trabalha no fast food não. Deus tem o tempo certo e a hora certa de abençoar a nossa vida. Sabia disso? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde. Manteve-se fiel, como Daniel, lançado na cova dos leões. Ainda assim, permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Aqui agora é a hora de apertar o juízo. Irmãos, A fidelidade é exigida de todo cristão. E quando eu falo em fidelidade, eu não falo em algo ruim, sabe? Algo difícil de ser feito, um pagar preço. Ser fiel a Deus significa também amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus. O ato de fidelidade nunca pode ser visto como pagar um preço. O ato de fidelidade tem que ser algo natural. Por que você vai ser fiel a Deus? Porque você ama a Deus. Por que você vai ser fiel a Deus? Porque você reconhece o poder dEle na sua vida. Por que você vai ser fiel a Ele? Porque você é grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito e fará na sua vida. Então, a fidelidade aqui não é um peso, não é um castigo, não é um fardo, é uma benção. Por que nós devemos ser fiel? Por que nós devemos ser fiel? É isso porque Deus nos abençoado, nos guardado, nos protegido. E não existe salvação fora dEle. E qualquer um que queira receber as bênçãos de Deus precisa ter fidelidade, comunhão. Não tem para onde fugir. Ah, pastor, eu quero ser usado por Deus. Ah, pastor, eu quero fazer. Irmãos, tem que ser fiel. Quantas pessoas que você conhece têm até talentos? Canta bem, prega bem, é uma boa pessoa, converse com todo mundo, todo mundo gosta, mas, no entanto, não é fiel. Todo mês está disciplinado, afastado, fora da comunhão, descobriu o que fez isso, fez aquilo. Não adianta ter talento se não tem caráter. Fidelidade aqui não fala de talentos. Fidelidade aqui fala de caráter. Meu Deus, isso mesmo. Fala de persona, fala de caráter. Quem é você? Então, a fidelidade tem que ser a Deus com um ato voluntário de amor, de reverência, de gratidão por tudo quanto ele tem feito. Vou te perguntar, porque já foi dito o quê? Perguntar não ofende. Como está a sua fidelidade a Deus? Como está a sua fidelidade ao seu pastor? Ah, tem que ser fiel ao teu pastor? Claro. Se o seu pastor, se as autoridades foram constituídas por Deus, como é que você vai ser infiel ao seu pastor? Vigia. Deus está de olho. Receba essa palavra, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que está por título. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas, na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era bem clara aos discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. e você já sabe, o ser humano tem uma grande dificuldade de obedecer. É mais fácil desobedecer do que obedecer. Agora, a grande questão aqui é que você precisa saber a obediência é necessário para que você possa vencer. A obediência é necessária para que você possa morar no céu. A obediência é necessária para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. tem pessoas que questionam Ah, pastor, eu tive a promessa de Deus há tanto tempo, até agora não aconteceu nada e você está obedecendo? Será que você está no caminho? Ah, estou na igreja, uma vez no mês vou na igreja, não estou orando, não estou jejuando, não vou na igreja. E você quer ver as promessas de Deus na sua vida? A obediência é necessária. Ah, pastor, mas a obediência é necessária. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter qualquer coisa, mas as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor só vão estar em nossa vida através da obediência. E quando eu falo obediência, eu falo em todas as áreas. Por exemplo, obedecer as autoridades constituídas por Deus é necessário. Obedecer aquilo que está escrito é necessário. Agora as pessoas querem porque querem desobedecer. Parece que virou moda desobedecer. todo mundo agora quer ser tudo Senhor. Todo mundo agora quer mandar na igreja, quer mandar nas coisas. Todo mundo só quer ser Senhor. Mas Deus nos chamou para sermos servos. Estamos a serviço e ainda obedecendo uns aos outros. Considerar o seu próximo maior do que você, mais importante do que você. Daí, você vai estar servindo. E quem assim pensar e agir vai ser abençoado por Deus. o grande segredo da promessa de Deus se cumprir está na obediência. Será que eu estou obedecendo como eu deveria obedecer? Será que você também vigia que é Deus falando conosco sem obediência não haverá promessa se concretizando nem na minha vida nem na sua vida. Vamos obedecer crente. Eita glória! Ele disse aqui o alimento é forte. Mas vamos para a nossa conclusão as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja estamos integrados como membros desse corpo celestial. Por meio de Cristo as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Nós temos diversas promessas como foi dito promessa de salvação promessa de libertação promessa de vida eterna de corpo glorificado transformado até mesmo a morte preste atenção até mesmo a morte não pode deter as promessas de Deus porque nós temos a promessa de um dia ressuscitarmos com o corpo transformado restaurado e assim participarmos do arrebatamento da igreja as promessas de Deus continuam de pé nada nem ninguém pode limitar as promessas de Deus por isso fica crente obedeça cultue ao Senhor que Deus vai estar te abençoando cada vez mais em nome de Jesus quero saber o seguinte você gostou dessa aula você entendeu ficou em dúvida deixa aqui nos comentários tá bom vou encerrando a nossa aula mas não terminou o vídeo porque agora chegou o momento da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional por isso vamos para a nossa dinâmica a paz do Senhor meus queridos amados irmãos sejam todos bem-vindos ao nosso canal descomplicando a teologia e você já sabe chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos já estamos na lição de número 3 que traz por título as promessas de Deus para a igreja eita glória se prepare aí viu porque aqui o alimento é forte mas se você é novo por aqui e não me conhece sou pastor Giovanni Santos pastor da Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia sou filiado a Cadeb e também seja DB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical e ao discipulado por isso se você gostar se inscreva no canal ativa o sininho vem participar da nossa família mas agora sem demora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 dos adultos do quarto trimestre de 2024 que traz por título as promessas de Deus para a igreja presta bem atenção na lição anterior nós estudamos as promessas de Deus para Israel já nesta lição estamos estudando a promessa de Deus para a igreja e você sabe muito bem nós não somos Israel Israel também não é igreja logo existiram e existem promessa de Deus para Israel e promessa de Deus para a igreja e nós desfrutamos das promessas de Deus para a igreja ok por isso a nossa atividade de hoje vai ser o seguinte eu já separei aqui algumas promessas destinadas para Israel e algumas promessas destinadas para a igreja o que que você pode fazer confeccione aí dois cartazes bem bonito organizado no primeiro cartaz você vai estar colocando as promessas de Deus para Israel no segundo cartaz você coloca as promessas de Deus para a igreja dois cartazes esses cartazes poderão ficar expostos em sala de aula após isso você pode distribuir para os seus alunos essas promessas no pedacinho de papel você vai estar escrevendo aqui a promessa de Deus seja para Israel ou seja para a igreja e cada aluno vai pegar uma tira pegar um papel contendo a promessa ele vai precisar fazer a leitura da promessa explicar aquilo que ele entendeu e logo após você vai questionar se irmã Maria mas essa promessa daí é a promessa para Israel ou para a igreja eita glória vamos apertar os juízes da irmã Maria viu e assim por diante todo aluno terá oportunidade porque quando eu falo assim explicar é um pouquinho só é só para ver se a pessoa lembra dessa promessa e assim também distinguir as promessas de Deus para a igreja das promessas de Deus para Israel porque muitas pessoas pensam que nós somos Israel e que Israel é igreja são povos diferentes Israel Israel igreja igreja tá bom por gentileza pega aí logo sua caneta seu caderno que eu vou passar para vocês 10 promessas destinadas para Israel e 10 promessas para a igreja pegou caneta pegou caderno pegou lápis mas antes vou deixar aqui um aviso se você quiser e puder pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia pastor que é ser membro é ser um parceiro assista esse vídeo você é professor da EBD venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia toda semana os membros recebem subsídios teológicos slides explicação por escrito dinâmica digitada plano de aula vídeo chamada leitura diária atividade online e em PDF mapa mental grupo VIP ideias para o encerramento do trimestre e apresentações simulados certificados whatsapp setenta e três nove oito um quatro um oitenta e cinco quarenta e quatro pastor Geovane Santos estou lhe dizendo é o maior suposto do Brasil nós enviamos para os membros slides vídeo chamada despertador artigos gráficos atividades online cruzadinhas caça-palavra meu Deus diversos materiais estamos enviando para quem é membro mas no entanto cada membro nos ajuda com valor por mês aí você pergunta mas pastor é muito caro ser membro não é caro não crente é praticamente a coca-cola do mês se você quiser ser membro deixo aqui meu whatsapp entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos venha ser membro mas agora se demora anote aí por gentileza dez promessas de Deus para com Israel anotou primeira promessa de Deus para com Israel a promessa de terra prometida Deus prometeu Abraão e seus descendentes a terra de Canaã segunda promessa nação grande Deus prometeu Abraão que seus descendentes se tornariam uma grande nação terceiro aliança mosaica promessa promessa de bênçãos e proteção para Israel caso obedecesse a lei dada a Moisés isso é para Israel quarta promessa de Deus restauração após o exílio Deus prometeu restaurar a Israel a sua terra após o exílio quinto novo coração e espírito promessa de dar um novo coração e espírito ao povo de Israel sexto reunião das tribos Deus prometeu reunir as tribos dispersas de Israel nos últimos dias sétimo um rei da linha de Davi promessa de que um descendente Davi governaria Israel oitavo a nova aliança Deus prometeu a nova aliança com a casa de Israel nono provisão e prosperidade promessa de abundância e prosperidade na terra décimo promessa e segurança futura Israel viverá em paz e segurança na era messiânica tudo aqui promessa de Deus para com Israel agora anote aí dez promessas de Deus para com a igreja salvação pela graça a promessa de salvação por meio da fé em Jesus Cristo segundo vida eterna quem crê em Jesus Cristo tem a promessa de vida eterna terceiro habitação do Espírito Santo Deus prometeu que o Espírito Santo habitaria nos crentes quarto o poder para testemunhar promessa de receber poder para testemunhar por meio do Espírito Santo adoção como filho de Deus os crentes são adotados como filho de Deus sexto paz que excede todo entendimento promessa de paz em meio às circunstâncias difíceis sétimo Deus supre todas as nossas necessidades eita glória oitavo presença constante de Cristo nono transformação a semelhança de Cristo décimo a segunda vinda de Cristo promessa que Jesus voltará para buscar a sua igreja ele vai vir buscar a igreja não é Israel o arrebatamento é para a igreja de Cristo nós seremos arrebatados enquanto isso Israel passará aqui sete anos na grande tribulação mas nós vamos morar no céu tá bom eita glória já sabe você vai estar pegando essas promessas escrevendo papelzinho distribuir para os seus alunos pode também colocar outras promessas depende de você meus irmãos aqui é tão somente a sugestão de atividade coloca promessas destinadas para Israel promessas destinadas para a igreja distribui cada aluno pega faz a leitura e após isso manda colar no cartaz correto da promessa de Deus ou da promessa de Israel tá bom ah e lembrando lá no nosso blog vou colocar essa dinâmica até mesmo com as referências bíblicas tá bom qual é o nosso blog coloca aí no Google por gentileza descomplicando a tecnologia EBD vai aparecer no nosso blog você clica no menu adultos lá você vai ter acesso a esse material e também a nossa explicação por escrito tá bom lembrando você quer essa dinâmica digitada você quer a nossa explicação por escrito desta aula é só você entrar no nosso blog coloca no Google descomplicando a tecnologia EBD vai aparecer no nosso blog você clica no menu adultos lá você vai ter acesso a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito que Deus continue te abençoando cada vez mais em nome de Jesus e a sua aula vai ser bênção pura sem mistura Deus te abençoe venha estudar na plataforma de cursos descomplicando a teologia aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar fazendo sua assinatura terá acesso a todos os cursos já estão disponíveis os cursos descomplicando a teologia para professores escatologia completa descomplicando a EBD curso básico em teologia com 25 disciplinas e certificado ao final e tem mais em breve lançaremos novos cursos não perca a promoção de lançamento faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo para mais informações entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos e na cents eu porrhouse eP justinfei também que é uma ou Obrigado.